E choveu forte neste fim de semana em nossa região. Ontem à tarde, Pereira Barreto foi atingida por um temporal. Lojas e quiosques que ficam na Praça da Bandeira, no centro da cidade, ficaram destelhados por causa da força dos ventos. De acordo com os bombeiros, a chuva começou por volta das 5 da tarde e durou poucos minutos, mas foi o suficiente para derrubar placas e destelhar o comércio. Por sorte, ninguém ficou ferido.